Alta aí, Playboy E aí? Opa, nova de carro doando Vem chegando o verão, RJ é o fevo Tô com ela no áudio, eu fando O tempo não só tá melhorando Nada mal é o bando Minha paquição é a família, os irmãos Sempre bem importante, nós tá se orgulhando Tô lucrando dinheiro na onda Dentro do cinzeiro, ouve o ponto Pesando de maestria, se o bonde é meu Fora se inventar conta Eu gosto quando ela vem arranha tão longe Que ninguém alcança Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me xingando Repolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Nessa vários anos Eu tô longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Cruza do Flamengo, não é camisa é mato Ela pergunta como é que eu lucro tanto Pique jogador, me destaco no campo Tipo mil, melhora com o tempo De onde eu vim, nós não perdem tempo É que aqui nós abraça uma cada Se não abraça o papo, não fica de exemplo Quando eu tô presente, ela me segue através do meu som Um play bate pro vento Tua amiga me manda mensagem, mas não quero ela Então lenda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América Se eu não tô de América, eu lanço do Jaca Eu lanço do Jaca Vista do Manguimando, eu tô no Mara Eu tô no Mara Tropa do Catete, da Glória e da Lapa Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me xingando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Eu tô nessa vários anos Eu tô hoje do free É o hatch Costa americano Vigode infinito Vamos Bote, bote na xereque, na xereque Aí! Bote, bote na xereque, na xereque, na xereque Balança a cabeça pra lá e pra cá Na xereque, na xereque Se eu fosse preso toda vez que eu machuca-se uma xereca Eu ia tá fudida, pega pisão perpétua Eu ia tá fudida, pega pisão perpétua Eu gosto da xeca A xeca me liberta 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 Eu gosto da xeca Se eu fosse preso toda vez que eu machuca-se uma xereca Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, a xeca me liberta 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 Bate, bate na xereca, na xereca Bate, bate na xereca, na xereca Se eu fosse preso toda vez que eu machuca ser uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, mas xeca me liberta Eu gosto da xeca, mas xeca me liberta Eu gosto da xeca, mas xeca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machuca ser uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da xeca, mas xeca me liberta 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 Bote, bote na xeca, na xeca Bote, bote na xeca, na xeca, na xeca Senhoras e senhores, abre o corredor, vai Um, dois, três, pra cima Alta aí, playboy, balança aí Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento? Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas se eu gosto é das errada É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha Pra balança, balança aí Joga pra cima aí Faz sinuza da amizade, toma, faz sinuza da amizade Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar conta certinha, mas se eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar conta certinha, mas se eu gosto é das errada É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha Paredão que sobe, DPS aqui pra durar Paredão N pra camelo, G Manoel, e nas atualizações O Juregué lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A Tanata tomou toda, olha o que aconteceu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu E ela falou assim, ó Sabotaram meu papo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu papo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Botei uma bala por uma bala que bate a onda Alô Ramon Divulgações O Juregué lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A Tanata tomou toda, olha o que aconteceu Ela toma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu E ela falou assim ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram varinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram varinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda DJ Rohan, Júlio Teclas, explodiu Eu tentei te esquecer, mas vale com sucesso E eu até te quero longe, vazio com qualquer perto O seu beijo, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, mas vale com sucesso Eu até te quero longe, vazio com qualquer perto O seu beijo, o seu beijo, o seu fogo O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me deixa louco Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Playboy Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te ver quebrar A cara vai valer a pena E a culpa vai ser sua Vai se arrepender de ter ficado no ar Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e meu coração ainda tava louco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela vai te ser pena Bate pra doer Ela vai te ser pena Bate pra sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela vai te ser pena Bate pra doer Ela vai te ser pena Bate pra sofrer Pode beijar, pode deitar Eu não vou te impedir porque te ver quebrar A cara vai valer a pena E a culpa vai se arrepender de ter ficado no ar Pensou só em satisfazer seu corpo Levantou da cama e meu coração ainda tava louco Quem não aprende no amor Só aprende na dor A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela vai te ser pena Bate pra doer Ela vai te ser pena Bate pra sofrer A saudade não é carinhosa Como eu era pra você Ela vai te ser pena Bate pra doer Ela vai te ser pena Bate pra sofrer Bate pra sofrer Alta aí playboy Comigo cê chega e senta bebê A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passarepo dele é fazer a Eva E o meu era fazer amor Na minha cama, dormi afilada E na DM e cobertou É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo quente Eu passo a tempo dele é fazer a Eva E o meu era fazer amor Na minha cama, dormi afilada E na DM e cobertou É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta comigo Se eu chegue e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo quente Alô, D-Best aqui, Panora Paredão de Tsunami Paredão da Uva Paredão L-Placamentos Ótiga, Ufa E aí, bebê Vem sentando sem sentimento, vem Pra quem foi minha paixona Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Meio chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem a fama É ruim na boa, mas cê é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que o certo, certo, certo É certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que eu jogo sem sentimento Eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento É que deu certo, certo, certo É certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro suprimento Alta aí, bebê Toma 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 Alta aí, bebê Boy 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 Sigo da trâne 13 Fio da trâne Fio da trâne Fio da trâne Fio da trâne Ai, Calica Fumando, vendendo, bucando, baforando com os amigos da boca Boca nas águas de bandido, quanto foi sofrido e não vamo brigar Ela quer com você escondido, romance proibida, não vinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca Joga pra cima! Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca Ai, Calica, quer dar pros amiguinhos da boca Ai, Calica Joga pra cima, vai então, mano Alô, carreta, poça, flor Pode ir no paredão, caminhão, RR Fumando, venda, tem no cano pra fora Com os amigos da boca O cara usa quase bandido Quanto foi sofrido, então vamos brincar Ela caiu assim, escondido Mas proibida, não adianta louca Você descobre que eu sou bandido Ela joga com força, querendo pintar Ai, Calica, é da poça, amiguinho da boca Joga pra cima, vai Ai, Calica, é da poça, amiguinho da boca Ai, Calica, é da poça, amiguinho da boca Ai, Calica, é da poça, amiguinho da boca Toma, balança, gordinho do paredão, Jorginho, gravações Eu, Firojento, Tijão Noel, Tijota Oi Fala aí, plebó, é voada no caixão, bebê Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, vai Quando a balada acabar, quando o tempo arre passar Quando essa cadeia em saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa ecoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Verem daquela dança e voada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Joga pra cima! Alô, aces.com, Júlio Céu, Cidês Willian Gravações, Batata Cidês Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela dança e voada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela dança e voada no colchão Fazendo dom, 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 dom E quando eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela tá jogando a rap E quando eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Eu gosto de crescer, sei que eu faço gostosinho Com a linda, vi ela no seu, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e me sou É meu pai E quando eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando E quando eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Eu gosto de crescer, sei que eu faço gostosinho Com a linda, vi ela no seu, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e me sou Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota e me sou É meu pai Fala gente, vai com peixes e mariscos Homem das frutas Bela fruta Você tá achando que eu sou chiclete? Mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação Quem mandou escolher eu falho, pare não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas chega e depois esquece Mas chega e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai ligar, vai Alta e playboy É o brux Um, dois, três, joga pra cima Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarra e roça Vai no bico do acarro Do meota Menor de favela Cheio de droga na sacola Na bolsada Na bolsa da LV Tem dinheiro e uma pistola Desce Red Bull com gin Comprou, lança ela pra fora Gasta o lucro todo sim Porque no outro dia volta Assuste da cabeça aos pés Andando sempre na moda Mais indecente que eu Recebi várias propostas Gosto dessa posição Ela sentando de costa Ela gosta do meu som Faz um Tik Tok e posta Invejoso passa mal Mas todas elas adoram Puxa o fundamento aí E tu não vai ver derrota Churrasco, sobe balão A nossa tropa marola Adora essa vida E essa vida a minha adora Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarra e roça Vai no bico do acarro Vem no bico do meota Trinta no pente da clope Na direção igual isso Na favela é funk trap Nós é cria não é fake Se tu pula no meu bloco Vai tomar de remetente Vejo vários atrasados Pensando que tá na frente Trinta no pente da clope Na direção igual isso Na favela é funk trap Nós é cria não é fake Se tu pula no meu bloco Vai tomar de remetente Vejo vários atrasados Pensando que tá na frente Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarra e roça Vai no bico do acarro Vem no bico do meota Hoje o baile tá cheio Ela passa a sarra e roça Vai no bico do acarro Vem no bico do meota Vai no bico do meota Vai no bico do meota Toma Falta aí playboy Eu já tô gelando Coração se parando É você me ligando É você me ligando Dizendo que vem me encontrar Em brazo Deu calor Só te lembrar da última vez Que a gente fez amor Era pra ser assim Você colada em mim Não inspira, não fala Não diz nada E o Deguinha diz que você é só minha Faz aquela senta de faz a cama balança De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama de dor Você vai sentar O Deguinha diz que você é só minha Faz aquela senta de faz a cama balança De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama de dor Você vai sentar Você tá devagar, é pra nosso amor durar Você tá devagar, é pra nosso amor durar Eu já tô gelando, agora só os parando É você brigando, dizendo que vem me encontrar Embrazou, deu calor Só te lembrar da última vez que a gente fez amor Era pra ser assim, você colada em mim Não inspira, não fala, não diz nada Ô neguinha, diz que você é só minha Faz aquela sentadinha, faz a cama balançar De manhã te levo, um café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar Ô neguinha, diz que você é só minha Faz aquela sentadinha, faz a cama balançar De manhã te levo, um café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar Você tá devagar, é pra nosso amor durar Você tá devagar, é pra nosso amor durar Ô meu doutor e bebo amada Doutor amada, tamo junto Nananana, analystone, nao 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 O que é isso? 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 E eu tava, e eu tava, e só sei quando todo mundo ganhava E se eu me prender, o que eu fui na avenida Fazendo rebelado, o que eu não era perdida Falei na minha frente, mas eu não sei ganhar Mas cheguei a cabeça, pra não apanhar E eu só perdi, mas que trem arrumado Me pediu para a brisa, porque tava no embaçado E eu só perdi, mas que trem arrumado Me pediu para a brisa, porque tava no embaçado Ser quantoちゃん, casado todo mundo ganhado Pertenciando o congestionamento que ela provocou E o pa, para o trânsito, ela passando na venta, remunendo Chega, bebeu molho, e que tava acompanhado, apanhou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fazendo a canção, veja alegre e sódio eles vão ver, e só foi Bahia, aquele abraço, vamos embora, senhoria que é Bahia, gente. Eu sou bateu, eu sou bateu estendado, eu sou bateu, eu sou bateu apaixonado, eu sou bateu, eu sou bateu estendado. Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar Eu sou o cabelo de mato, eu vou na fila no mato, fui criado na roça Eu ganhá-lo no quintal, eu tiro no garagem, eu cantava manjoca Quando chegava no ponto, eu levantava bem feijinho pra botar a mão na massa Papai fazia farinha, minha querida manzinha, eu tô vindo pra tapioca Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro sem nada Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar Mas tudo que foi um dia, bom tempo de alegria, um dia tudo me deu E eu revolto pra manzinha, aí naquela ferrinha, tudo que me deu Mas eu sou agradecido por tudo que não só vira a mamãe e o senhor Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar Mas tudo que foi um dia, bom tempo de alegria, um dia tudo me deu E eu revolta minha manzinha, aliens, naquela ferrinha, tudo que me deu Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar Eu sou o vaqueiro, meu vaqueiro é pra sonar E aí Vai sair comigo? Vem que o seu bom de cachaça, vem? Vai sair comigo, vem que o seu bom de cachaça E aí na parra, mete a cara na margata Deixa o projeiro, ele vira com o irmão E aí para o reglo e ele é meu irmão Vai sair comigo, vem que o seu bom de cachaça E aí na parra, mete a cara na margata Deixa o projeiro, ele vira com o irmão Onde para eu e righto mesmo e eu penso em Joutinho de tran! E do contrário não adianta insistir Se teu jeito não avianta é melhor para eu sair Se compra e tudo deixa na mesa Dizia com um với desempurrado Se compra e tudo deixa na mesa Dizia com um với dreams doристado Quem não avança bravo de lois Se tu não aguentar, dá de leite Já sai comigo, esse irmão de cachaça Cai na parra, mete a cara na margata Esse comgeu me, vida com limão Ele para o red lido, o fulido do litrão Já sai comigo, esse irmão de cachaça Cai na parra, mete a cara na margata Esse comgeu me, vida com limão Ele para o red lido, o fulido do litrão Eles gostaram de um tal senti E esse convite não aguentar, foi melhor que não sai Se encontra tudo e deixa na mesa Se tu não aguenta o bebe leite 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 E não tem costura, o povo dança, como gosta, deixa lá e deixa pra cá Vai de frente, vem de força, vai de frente, vem de força No meu forró, o povo dança como gosta Vai de frente, vem de força Vai de frente, vem de força No meu forró, o povo dança como gosta E essa é forró pra dançar colagem, hein? Seu ar, assim, vai de frente, vem de força Vem dançar no chato, não caiu na fundeira E essa é forró pra dançar, a minha vinteira E não tem costura, o povo dança como gosta Deixa lá e deixa pra cá Vai de frente, vem de força Vem dançar no chato, não caiu na fundeira E essa é forró, pra dançar, a minha vinteira E não tem costura, o povo dança como gosta Deixa lá e deixa pra cá Vai de frente, vem de força Vai de frente, vem de força Vai de frente, vem de força No meu forró, o povo dança como gosta O meu porro, o povo dança como gasta 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 Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, faça ela voltar, faça ela voltar, senão eu morro na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, eu vou morrer. 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 Acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. O amor é um sentimento lindo demais, é lindo lindo demais, a pessoa quando se apaixona não sabe o que faz. Não sabe, não sabe o que faz, eu pensei que não acabasse a mão. O amor que eu sentia dentro do meu coração, foi bonito, foi gostoso, mas foi cura que não. O amor que eu sentia dentro do meu coração, mas acabou o amor, mas acabou o paixão. O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o paixão, o nosso amor que era tão bonito e não passou de uma visão. Mas acabou o amor, mas acabou o amor. Mas acabou o amor, mas acabou o amor. Mas acabou o amor, mas acabou o amor. Mas acabou o amor, mas acabou o amor, mas acabou o amor... E não me engana, senão o pai da mulher, não deixa ela casar, não. É desse jeito que eu disse. E no meio do casamento, veja só o que acontece. Depois disso é contato, que o cara é triste. E não me engana, senão o pai da mulher, não deixa ela casar, não deixa ela casar, não deixa ela casar, não deixa ela casar, não deixa ela casar. E não me engana, senão o pai da mulher, não deixa ela casar. E não me engana, senão o pai da mulher, não deixa ela casar, não deixa ela casar. E o homem entra em casa, tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa Construir casas a casa, essa terra nem me engana Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa Construir casas a casa, essa terra nem me engana Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa O homem entra em casa, essa terra nem me engana Só que assim eu fico aqui Tô adivinhado, tô adivinhado Tô adivinhado aqui Tô adivinhado aqui, tô adivinhado aqui Tô adivinhado aqui no celular A parte do seu nome que chique ou feliz É pra se o homem todo mundo E aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí